Vamos lá, vamos falar de Rotam, mano, a galera gosta muito da Rotam aqui em São Paulo também Fala uma, vamos falar de, 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 de ocorrência Vamos lá Pegar umas ocorrências bravas aí Vamos pegar uma ocorrência Você pode, você lembra que tava contando aí Os auxiliares aí também já ouçam? Aí não, daí conta, conta daí, mano Ih, essa foi Vamos começar Contar uma brava aí, algumas boas Vamos começar com a ocorrência dentro do batalhão de Rotam Vamos pegar o microfone dele ali, velho, porque eu não sei se tá pegando a voz dele assim, ó Tá pegando? Tá de boa? Tá Tá, até inclusive o policial que tá presente aqui Não vou falar o nome dele, ele tava comigo, né? Só com isso Ele trabalhou com você? Trabalhou, ele era banco traseiro mesmo É, os ladrão Chegou a informação lá dentro do batalhão, né? Que, que eles iam fazer Um pessoal Ia fazer uma fazenda Ali próximo à Trindade Trindade é Uma cidade A 20 quilômetros de Goiânia Aí chegou no disco de denúncia Que eles iriam fazer a fazenda Levar o dinheiro, levar carro e tal E a informação chegou bem no início da manhã Cara, e como é que chega uma informação dessa? Quem é que manda uma informação dessa? Porque normalmente é o cara que tá no meio, né? É um cara que tá no meio do crime ali E ele tem um desafeto dele E ele quer de alguma forma ou de outra que os caras caiam Então... Não, ele sai fora na hora da ação Entendeu? Isso acontece muito em roubo a banco O cara participa e tal E do nada ele dá o pinote Sai da ação E os caras caem Entendeu? E aí... O cara deu a letra Falou Os caras vão fazer a fita lá Vai ser tão horário Paga Sim Já tem tudo organizado E sabia que na casa O fazendeiro Henrique, né? Sabia que o cara tinha Uma estrutura de segurança ali Que os caras já iam fazer Canal segurança Iam cair pra dentro Iam levar tudo Parece que tinha cofre e tal Beleza A gente levantou todas as informações A gente já sabe o horário Descendo pra região Já ficamos ali No mais próximo possível Da onde eles iriam agir E aí o que aconteceu? Por volta de... De... Sete horas da noite Que era mais ou menos o programado Da ação deles na fazenda A gente tinha alertado segurança, né? Falei assim Irmão Você fica ligado aí Se os caras vierem Você vai dar a letra pra nós, né? Vai cantar no rádio aí e tal Pra que a gente possa atuar E aí Hora que deu sete e meia O cara já cantou no rádio Apoio, apoio, apoio Esse cara tá aqui e tal Já vieram Ele já tava espertão, né? Hora que os caras chegou Esse cara jogou pra cima dele Atirou nele Ele revidou ali, né? Só que os caras já circuitaram E já vazaram no carro E aí a gente já tava na BR Já ali próximo ali Era quatro ou três? Quatro Quatro ladrão E quando eles entraram na BR Já entrou na nossa frente, né? Entrou e nós já começamos acompanhamento Acompanhamento e os caras Começou a dar tiro pra trás Tiro pra frente Tiro pra trás Tiro pra frente E em determinado momento O motora perdeu O controle do veículo Caiu pra uma estrada De terra E já meteu o carro Numa porta Numa árvore E já desembarcaram os quatro E nós já desembarcamos A gente já fitou uma contenção ali Com as equipes, né? E já desembarcamos E já confrontamos Já com o primeiro, né? E aí já houve mais Três confrontos Logo em seguida E resumindo Esse ladrão Tinha vindo De uma cidade do interior Né? Esse outro ladrão Tinha dado a fita Que ia participar do roubo Né? Da ação Ele tinha dado a fita Via denúncia Né? Já pra derrubar os caras mesmo Né? E depois A gente conseguiu Prender o cara Em outra ação O ladrão Tinha dado a fita E aí ficou Nisso aí Quatro ladrão Foi embora Né? Foi embora É Rotão e Rotão Jogou pra cima Vai perder Foi embora preso Não Foi embora O inferno Foi embora O inferno A pegada é ser isso Jogou pra cima Da Rotão Foi embora Não A linguagem É a mesma Lá não muda não Foi embora Obrigado.